O homem que diz dor não dá O que é que ainda mesmo não diz O homem que diz vou não vai Porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é Porque quem é mesmo é não sou O homem que diz estou não tá Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de ossã e atrai dor Coitado do homem que vai Atrás de maninga de amor Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não vou que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Meu amigo senhor Saravá Jangô me mandou lhe dizer Se é canto de ossã não vá E muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Comigo senhor Saravá Jangô me mandou lhe dizer Se é canto de ossã não vá E muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Amar Sofrer Chorar Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou